Então é o seguinte, no exercício aí, num vídeo anterior, não sei quando esse é anterior, minha personal uma falou assim que não tem timeline, não tem timelapse, sei lá o que, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas foi um vídeo que eu gravei deduzindo a fórmula de montante para juros compostos, tá? Agora eu quero fazer uma aplicação. Então eu quero que você imagine a seguinte situação, imagine você aluno, está quase se formando, falta dois anos para você se formar e você, puxa vida, você quer ter um computador melhor para poder digitar lá a tua tese, a tese não, teu TCC, trabalho de conclusão de curso, tá? E o que acontece? Você tem dois anos, você sabe que no juros de mercado está 15% ao ano, vamos supor, né? E esse computador te custa 14 mil reais, caro, é, mas é o preço do iMac. Bom, a pergunta é, quanto que eu devo aplicar agora para quando eu estiver me formando daqui a dois anos, eu ter o capital necessário para poder comprar esse computador? Se você não imaginar a situação, você fazer essa previsão futura, entendeu a ideia? É, tipo, quanto que eu devo aplicar agora para poder chegar naquele dinheiro que eu desejo? Bom, então o que acontece? Como é que você pode fazer isso? Veja como é que você pode imaginar essa questão que eu vim te falar. Qual o capital que em dois anos, quando você vai se formar, há uma taxa de juros compostos de 15% ao ano, monta, quer dizer, o montante, quer dizer, eu quero chegar naquele valor que é o valor do computador? 14 mil reais. Compreendeu a ideia ou não? Como é que você vai resolver isso, então? Bom, é um problema de juros compostos. Sendo ele um problema de juros compostos, provavelmente você vai ter que usar, então, a fórmula de juros compostos, montante, que é essa aqui. Montante igual, capital que multiplica 1 mais i, que é a taxa, elevada a i, que é o tempo de aplicação. Essa fórmula, como eu falei para vocês, eu deduzi essa fórmula no exercício anterior, tá? Bom, vamos substituir os valores que nós conhecemos. Observe, montante, monta, 14 mil, montante é onde você quer chegar, eu quero chegar nos 14 mil, que é o valor do computador. Capital, é o quanto eu devo aplicar agora para poder chegar nisso? Não sei. Que multiplica 1 mais i, o i é a taxa, queria fazer uma observaçãozinha aqui, observe. O meu i, que o problema não se forneceu, é 15% ao ângulo. Quando você vai substituir na fórmula, tá? Você tem que lembrar sempre o seguinte, esses 15% é como se fosse 15 sobre 100. 15 divididos por 100 é 0,15. Sempre assim você vai substituir, tá? Não coloque o 15 direto aqui, tá certo? Ele está dado de forma percentual, então escreve em forma de vírgula, tá? 0,15, elevado a n. O n não é 2 anos? Então, uma outra observaçãozinha que eu queria passar para vocês. Observe que o n foi dado em 2 anos. Por favor, grave isso que eu vou lhes dizer. Em juros compostos, A taxa e o tempo, ambos têm que estar na mesma unidade. A taxa está 15% ao ano. E o tempo também está em ano. Entendeu a ideia? Eles não podem estar diferentes. Lembre-se que isso é muito importante. Bom, nesse caso não tem problema algum. Então, 2 anos aqui. Tá? Bom, e agora? Como é que nós vamos resolver esse negócio? Vai lá. Matemática básica, hein? 14 mil igual a capital. O que me explica? 1 mais 0,15 é 1,15. Elevado ao quadrado. Imagine você fazendo um concurso público que não tem calculadora. Você vai ter que fazer na munheca. Não tem problema. Vai lá. O que é 1,15 ao quadrado? É 1,15 que vai multiplicar 1,15. Você sabe como é que multiplica isso aqui? Número com vírgula? Simples. Esqueça a vírgula. Multiplique como se não existisse a vírgula. Então, 5 vezes 5. 25. Então, 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 5 vezes 1, 5. Agora esse aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. De novo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Sola tudo. 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 5 e 5, 10 com 2. 12. Vai 1. 3 e 1. Deu esse número. E agora o que eu faço com a vírgula? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. E quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. 2 mais 2, 4. A vírgula está aqui. Andem 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí está. Então, significa dizer que você tem 14 mil. Capital igual a 1, quanto que está lá? 3, 2, 2, 5. Muito bem. O que esse 1, 3, 2, 2, 5 está fazendo o capital? A operação dele. Está multiplicando. Ele passa para outro membro fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, vai ficar assim. capital igual a 14 mil, que vai dividir por 1,3, 2, 2, 5. Tá, novamente, vamos ver já que você está fazendo um concurso público e não tem calculadora. Você vai ter que dividir isso aqui. 14 mil divididos por, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito grande ali, vou colocar 1, 3, 2. Aqui está 1, 3, 2, 2, 5, só para ficar mais fácil fazer a continha. Como é que você faz para dividir o número com vírgula? Você tem que igualar as casas decimais. Aqui tem quantas casas decimais? Duas. E aqui tem nenhuma. Então, você coloca uma vírgula aqui e acrescenta dois zeros para igualar as casas decimais. Feito isso, é como se não existisse mais a vírgula. Era como se você estivesse escrevendo assim. Ó. 1,4 mil divididos por 132. Pronto. Bom, agora tem várias formas de você fazer isso, né? Tem a matemática moderna agora, que eles dividem de outra forma. Mas eu vou na tradicional. Tem três casas aqui. Então, você pega três casas aqui e pergunta. 140 é maior do que 132? É. Então, dá para eu dividir. Quanto vezes 132 você dá 140? 2 não vai dar, porque vai dar 200 e alguma coisa. Então, só pode ser 1. 132 vem para cá, subtraindo. Quando você subtrair, dá quanto aqui? 8. Aí você baixa uma casa. 80. 80. 80 dá para dividir por 132? Não. Então, você coloca um zero e abaixa a próxima casa. 800 dá para dividir por 132? Dá. Quanto? Quer dizer, quanto vezes 122 que dá 800? Sei lá. Vai lá no borrão e chuta. Sei lá. O que você ia chutar? 6. 6. Teste. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19, vai 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 792. Oxê. Tenho quase certeza que se eu colocar o 7 aqui, vai passar, né? Então, só pode ser o 6 aqui, que vai dar 792 aqui. Subtraindo isso daqui, vai dar quanto? 8. Baixa o próximo zero. 80 dá para dividir? Não. Aí você faz o quê? Zero, zero. E aqui vai dar de novo quanto? 6. Sobra 8. Certo? Se você quiser dividir com vírgula, vamos lá. 8. Tem mais algum zero para você baixar ou não? Não, né? 8 não dá para dividir. Você coloca vírgula e acrescenta um zero. 80 dá para dividir? Não. Coloca zero e acrescenta mais um zero. E vai dar quanto aqui de novo? 6. Conclusão. Você vai tirar, então, portanto, que o seu capital de aplicação inicial agora vai ser de 10.606,06. É isso que você vai ter que aplicar, certo? Para aplicar hoje, para daqui a dois anos, você chegar nos 14 mil, que é o valor do seu computador. Entenderam? Então, você já sabe qual é o capital inicial que você vai aplicar. Pronto. Aí está uma aplicaçãozinha. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Vou fazer mais um exercício de aplicação disso aqui, tá? Tchau para vocês.